Vamos lá Parece que é água ali ó E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo Estamos aqui no GTA V e olha só como está o meu jogo Sim galera, removi totalmente a água do mar do GTA V Não existe mais água Nós vamos no fim do mundo sem água para saber o que tem lá Qual é o fim do mundo realmente? Será que é tudo mar? Ou será que tudo a gente consegue tirar água? Não sei, eu fiz isso daí com água E usando o mod sem limites Que é o mod que faz com que você... Que não tenha limites, essas barreiras que tem no jogo Tanto no teto quanto nas laterais Existe o mod que te remove isso E eu fiz isso daí, tipo cara Eu fui muito longe, muito longe Muito longe mesmo A ponto de sumir o mapa De sumir a cidade Foi bem legal esse vídeo Tá aí no canal, beleza? E hoje a gente vai aqui Sem água, velho Para saber qual é o final do mapa sem água Bom, o negócio é o seguinte Se você joga o GTA V no PC e precisa de grana Para gastar à vontade Vai na descrição Checkmota, exopção financeira Você pode postar um cartão e pagar no boleto Também tem para antiga geração, beleza? Vê lá os pacotes que cabem no seu bolso E compra lá e seja feliz Bom, como que a gente está vendo ali Uma parede cinza Certo? Aparentemente uma parede cinza Que isso em cima de mim? Que isso? Que isso? What the fuck? Que isso é a sobra de mim, velho? Vai chover em cima de mim Querendo picar pau? Bom, enfim Eu vou primeiramente tirar esse lado aqui Depois a gente pega o do norte, tá? Vamos ver aí É... A princípio Né? Tá aí, ó Sem água Sem nada Vamos lá Caraca, moleque É legal você tirar a água do mar Para ver o que tem dentro Boa, garoto Tá mandando bem Nossa Depois a gente pode pegar um avião E tentar ir por baixo Para saber o... Para saber o... Para onde a gente consegue chegar Ó, existe uma barreira ali, ó Mas como eu disse Tá sem limites Né? Tá com o mod instalado sem limites Então pode ser que a gente passe dela Caraca, que estranho, velho Isso aqui Olha isso Ó, o Franklin descendo, velho Tá todo arriadinho Vamos lá Vamos continuar descendo What the fuck Caraca O negócio me... Olha onde o negócio me jogou aqui, velho Que isso Seguinte Caraca, ele me jogou para cá, velho Que loucura Vamos fazer o seguinte, ó Vou sair dali Daquela área Tem muita coisa legal aqui no fundo do mar Que eu já cheguei a mostrar para vocês em vídeo aí Para quem não viu Certo? Nossa Vamos lá Vamos desse lado aqui Parece que esse lado é menor que lá Parece que é menor, hein Vamos ver se ele vai teletransportar a gente para lá Depois de... Nossa Tem... Caraca Tem tipo... Um... Como é que eu posso dizer? Mano, mas está indo muito rápido, velho Eu já cheguei, ó É que quando você vai pela água Você meio que chega no fim E ele fica te jogando para o lado Você acha que está indo, está indo, está indo Mas ainda está sem o limite, mano Bom, seguinte Vamos fazer lá na outra ponta Tá? Deixa eu ir lá mais rápido Vamos vir aqui assim, ó Nessa ponta aqui E a gente faz de lá Teleporte Cadê? Aí, beleza Muito bem Vamos lá Vamos novamente E até o fim do mundo Ó, você vê que existe uma barreira lá, ó Eu estou vendo uma barreira Aqui é muito maior o mar Aquela parte ali é muito pequenininha Aqui é bem maior Está parecendo aquela parada que estava acontecendo no online Que você ia lá no ponto Sai do barra aqui A lama Nossa, está spawnando os animais marinhos aí, ó Tubarão Eles estão Eles morrem, né? Porque não estão na água Eu tirei a água deles, tadinho Ó, essa parte aqui é bem maior Olha aí, ó Que tem no fundo do mar Tubarãozinho Tadinho É doidinho É doidinho para me jantar, né? Se tivesse água Então, bora Essa parte aqui Olha os bagulhos marinhos, velho Que louco O que é que aquilo ali é uma ostra? Não é ostra, não Tem uns negócios que fica na água, assim Que tem um monte de espinho Não sei se vocês já chegaram a ver É o seu nome, não Aquilo ali é uma estrela do mar, ó A estrela do mar é feia demais, cara Ela abre uns pezinhos, assim Ó, aqui tem Nossa, aqui dá para andar muito mais, hein, galera Dá para andar muito mais Será que a gente vai ser jogado novamente? Daquele jeito? Parece que lá no fundo tem água, velho Tô olhando assim, ó Azul Eu não sei se é o céu Mas parece que lá no fundo tem água É... Vamos ver Bora Caraca, velho O negócio aqui é cheio de buraco Olha isso Ah, aqui é muito mais longo, ó A viagem é até mais cansativa Se quiser dar uma explorada legal No fundo do mar Isso aqui é a melhor forma Quem não viu aí, ó Nossa Vamos lá É um rolezinho esse, hein, velho Ali, 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 ali O que é aquilo, cara? O que é aquilo, mano? Olha lá, olha lá O que é isso? Nossa, mano Parece que é água Parece que até é água Eu tô achando que ele vai me transportar lá pra terra de novo, velho Lá pra margem Olha isso Olha isso Tô falando? Cara, ele transporta, mano Só acontece por baixo Nunca vi se... Se vocês fizeram isso daí nadando Alguém que fez isso já? Caraca, que louco Seguinte Vamos... Vamos voando, então Vou pegar aqui um avião Vou pegar aqui um avião da hora Vou pegar um ultra leve Vamos de ultra leve A gente vai pegar ali Pela parte de baixo do... Onde esses caras tão indo? Isso aqui não vai subir aqui, não, velho Sobe, sobe Boa Nossa, velho Vamos lá Parece que é água ali, ó Então, provavelmente o limite pra todos é nessa barreira cinza aí Essa barreira estranha Vamos ver Vamos manter aqui, ó Como se eu estivesse na água Olha lá a água, olha lá, ó Olha lá a água, olha lá, ó É a água, velho Que... Olha isso Olha a barreira Caraca, moleque Que... O que aconteceu? Caraca, velho Olha isso Mano, o que troço é esse, velho Que merda é essa? Olha só, galera Aqui, ó É ilusão De ótica Só que pra vocês Como eu coloquei o bagulho de não ter limite Então Aqui, ó Até aqui é onde você chega Onde você pode chegar Onde todo mundo pode chegar Com água, sem água É aqui Passou daqui Já é a sua, tipo, visão Você olha aquele marzão Só que a gente consegue passar Como vocês estão vendo, ó Só que Véi Que loucura, mano Explorando outro mundo No GTA V Mas enfim, galera Você andando Ele meio que transporta pra terra Como vocês viram Eu voando Ele meio que bateu E ficou na água Mas É isso aí que tem Bom Espero que vocês tenham gostado Uma vez A última vez que eu fiz Falaram pra me fazer isso Eu fiz Tá aí o vídeo Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra gente Até uma próxima E fui